Fala família LDS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu tô de boa graças a Deus, pra quem não me conhece, meu nome é Luciano E dessa vez a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês aí, mais um vídeo pro canal Dessa vez aqui de estradinha galera, estradinha 1.3, motorzinho Firefly, né, motor novo das estradas aí, né Camionetinha, pô, anda bem, é legal, né, ela faz o seu trabalho É um camionzinho mais curto um pouco aí, pra poder levar peso, né, mas é uma camionetinha muito boa, galera, muito boa mesmo Até agora só ouvi elogios aí na questão das estradinhas, tá família? Tamo na bota aqui de uma galera aqui podando na terceira faixa aqui Esse Ecosport aí parece que tá meio agoniadona, hein, oxê Ah, desviou das tartarugas Ele tá meio nervosão aí com nós atrás dele Tem que desligar o Arqs, não, né O arqs tá agoniado, família Tem outra estradinha ali na frente, uma van podando Só que esse, se eu não me engano, galera, esse Ecosport é 2.0, tá? Então não dá pra nós se ele socar É Titânia, né? É Titânia, se ele socar o pé mesmo, eu acho que não dá pra nós não Ele tá empurrando uma outra estradinha que tá ali na frente Que rolo que tá aqui, gente Sai estradinha Agora a van foi Estradinha só tá atrapalhando ali, velho E essa estradinha 1.4 anda bem também, velho O cara não tá acelerando não Olha lá, agora a estradinha acelerou 150 Agora lascou pra nós, galera Liberaram a Ecosport ali Mas ele é meio cagão nas curvas, ó Olha aí, olha a freada na curva Pra que isso? Meu Deus do céu O que que ele tá carregando ali? Vai ter que entrar já na nossa frente Por causa que aqui tem um desviozinho, galera O Air Barba Branca É mesmo? É Ai, é É o senhor, galera Tá metendo o mar Ai, mano Do céu Eu tenho que pôr isso no título do vídeo, né, galera É isso aí, galera Isso aí é eu quando for o senhor, ó O senhor Barba Branca Meteu o marcha na Ecosport É, galera É isso aí Eu pago o pau quando eu vejo um cara que é mais velho Assim, senhor e tal Acelerando, galera Sinal que o cara realmente gosta aí do acelero, entendeu? E ele tem um Ecosport 2.0, né Senão, provavelmente, o cara compraria Se o cara... Olha, ele meteu o marcha nos buracos, mano É, doido, moço Sorte que nós tá de estradinha, galera Se nós tivesse com um carro baixo aqui Ele ia abrir de nós aqui Porque Ali tem uma panela, mano Tá com a cara que ele vai cair na panela Do lado de cá, ó Quer ver? Ele colou na Kombi ainda Rapaz do céu O senhorzinho tá metendo marcha O senhorzinho tá doido, mano Aí, a panelona aí Ele desviou, ele tá ligeiro E essa Ecosport não tem as rodinhas maiores, você viu? Os pneus dela é fininhos Tá estranho ali, mas não tá parecendo uma geladeira Não é possível que ele tá levando uma geladeira, mano Mano, tá dando trabalho pra nós acompanhar o cara, velho Quem diria? Ai, vai sair podendo acolhinho É o senhor mesmo Ah, aqui ele... Eita, pega Ah, tem umas tartarugas aqui Mano, ele vai descer num pau Com essa Ecosport ali na descida Que vai ser cabuloso É, mas ele dá uma seguradona boa na curva, galera Agora vai começar a dupla de novo, galera A gente passou nesse desvio aqui Esse desvio é bem ruim, velho Bem ruim mesmo Vamos começar uma outra... Uma outra parte da duplicada aqui Rapaz do céu Nós não metemos marcha nesses buracos aqui Ele ia sumir na nossa frente Nunca mais, né, pegava Falou Quanto? 3,89, galera O álcool aqui Tem que sair de segunda, Elton Senão ele não vai andar junto Ô, ele tá pisando, galera Cheguei... Cheguei e erguei a frente Olha lá, moço Mas aqui nessa curva ele vai segurar Ele não vai fazendo tudo que dá Agora azedou pra nós, tá, família? Agora azedou pra nós Vamos, estradinha, vamos Ai, ai, ai Olha lá, galera Abrindo devagarzinho, velho Mano, sabe onde vai ser perigoso? Talvez nós pegar ele Lá na curva, lá na frente Ele vai segurar Vamos, estradinha, vamos embora Tá ganhando velocidade na subida Tá, tá ganhando devagarzinho Ela não ganhava, lembra? Aham Vambora, estradinha Olha pro barulho da capota Olha, ela cai muito a quinta Porque a quinta dela é muito longa Aí ela começou a perder, entendeu? Ah, mas sim, não sei se esse caminho dá 200, hein Será? Agora talvez vai buscar Não tira o pé não, hein Tá ganhando velocidade devagarzinho Ponto, velho, ponto, velho Rapaz, velho, ele tava É um senhor Ele tava 170 por hora, velho Tá ele, é a mulher dele Tá ele, é a mulher? Uhum Mulher braba, brigando Rapaziada Que trampo, velho Pra podar a EcoSport, mano Que trampo Tá ali atrás, galera Tá no retrovisor aí 150 na estradinha É, galera Realmente a quinta da estradinha É overdrive, velho Não tem jeito É uma marcha aí realmente Pra ela ser econômica aí na pista Então, tipo assim Ela não tem força nenhuma de quinta, velho Nenhuma mesmo Aí, ó 168 170 A bichinha, tipo assim Ela anda bem Só que a quinta dela é muito longa Muito longa mesmo Isso é feito pra Pra ela ser econômica, né, família Eu vou deixar Vou deixar a EcoSport buscar a nós, velho Deve que tá vindo Não, ele tá ali atrás já, velho Vou deixar ele podar a nós Pra nós ver o rolo Mano, ele acelerou Olha lá Necessário abastecimento Ai, ai Vixe Vai Volta pra ser a Norte A reserva dela anda um monte Tá vindo ali, galera É o EcoSportzinha Agora ele ficou meio cabreiro Ele deu a tirada de pé Mano, mas que trampo Que EcoSportzinha deu pra nós, velho Deixa até uma quarta Oh, ela anda Ela anda forte mesmo De quarta, né, mano Não tem jeito Mas se tu puxasse num Dino Por curiosidade É, pra ver um top speed, né Lá vem, galera Lá vem Rapaz Pisei tudo aqui, galera Tem jeito, ó EcoSportzinha bem forte, velho Pô, e é um casal de senhor, mano Que engraçado, velho Eles metem a botina, velho Aí, galera Ele abrindo, velho Rapaz Do céu Que engraçado Ele tá andando aí num 160 Mais ou menos, família A estradinha Na subida Dá uma penada Pra acompanhar ela Provavelmente ele deve Tá com o piloto ligado Ali a 160 170 Daí a estradinha Não sobe a 170, né, família Então Complica um pouco Só que ele tira bastante O pé Nas curvas, galera Ele tira bastante O pé Nas curvas Será que ele vai entrar Pro posto? Agora tirou o pé, né 397, 512 também 397 o Alco aí Galera, graças a Deus O Alquinho baixando É, fi Nós que não metemos marcha Na estradinha, não Nós não andamos com o senhorzinho Da Eco, não Olha Ele é um cara Ele é Mas ele é assim Ele é cuidadoso Porque O que que aconteceu? Ele viu o topzinho Sem visão ali Ele já Opa, tirou o pé Então provavelmente É um cara que dirige bem, galera Muito da hora, velho Muito da hora mesmo O cara aí Tá de parabéns aí O senhor da Eco aí Andando forte, velho E ele mete a botina na reta, galera Se nós não Não pôr o quarto na estradinha Nós não andamos junto com ele, não Muito massa Olha aí o tanto que abriu, velho Eu dei uma marcadinha aqui E foi embora Agora maciou a estradinha de vez, hein Muito massa Galera, não é todo dia que a gente vê um EcoSport acelerando E ainda mais com o senhor dirigindo, né família Então já solta muito socão no like aí Compartilha aí com o seu avô Compartilha aí com o seu pai Fala aí, ó Manda no grupo da família É, manda no grupo da família Fala aí, ó O senhor acelerando forte EcoSport aí Fala, ó avô Você não aguenta esse senhor aí não É nóis, galera Muito massa, muito da hora Parabéns aí O cara da EcoSport aí tem uma buleia top, né Quem sabe aí quando a gente Não for mais de idade também A gente vai ter o toque, tá Então é isso aí, família Tamo junto Vocês já sabem Nunca foi sorte, sempre foi Deus Tomamos benga aí Pra EcoSport Só não tomamos benga, galera Porque nas curvas ele segura muito, velho Aí a estradinha A estradinha a gente buscava de boa Agora nas retas, galera Era nítido que ela ia devagarzinho Abrindo de nós aí Mas se compara, né, galera Ali, se eu não me engano, é um 2.0 Motor do Focus, eu acho, né 170 cavalos, eu acho Contra nós aqui com 1.3 De 113 É, cento e poucos cavalinhos aí, galera Então não tem jeito, galera Não tem o que fazer O senhorzinho sumiu Mas é isso aí Até a próxima Vocês já sabem Nunca foi sorte, sempre foi Deus Muito soco no like Não é todo dia que a gente vê um vídeo desse E é nóis Até a próxima Fui, tchau